Ou alguma coisa assim. Amanda, você está com acesso do seu irmão, com o nome do seu irmão. Eu quero saber se você está pelo computador ou se você está pelo celular. Computador. Com tablet. Computador. Então, pelo computador, tem como, quando você clica lá, antes de entrar, mudar o seu nome. Pelo computador, tem como... Eu senti, eu senti no contínuo. Entendi. Alterar nome, isso mesmo. Alterar nome. Então, Amanda, você consegue fazer isso? Então, tenta fazer aí, alterar nome aí, ó. Sai e entra novamente. Vamos ver se você consegue. Você falou que consegue. Deixa eu ver quem está fora do nome de acesso também. Ah, eu entendi também. Se é pelo celular, tem como também mudar, tá? O nome. Se é pelo celular, tem como você mudar e fazer alteração pelo seu nome. Deixa eu ver quem está. Tá seando. Ok, Yasmin. Ok, Simone. Ok, 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 ok. Ok, Maria Antônia. Ok, Isabelle Murta. Isabelle Murta parece meu nome. Quando eu leio o nome da Isabelle, eu acho que eu estou lendo a teacher. My name. Claro que eu estou lendo meu nome. Ok. Por que a Gabriele Luisa saiu, gente? A Gabriele Luisa estava com o nome dela. Não sei. Oh, Lord. Vamos lá, então. Gabriele Luisa, você já estava usando o seu nome. Por que você saiu? Eu não sei. Eu saí. Você já estava usando o seu nome. Sabe esse negócio aqui que tem no mouse? Aham. Então, eu fico apertando aqui sem querer, o negócio vai sair da chama. Então, deixa eu só dar outro recado. Sabe lá no mural de inglês, quando vocês entram no PDA, não tem a sala de inglês? Sempre eu coloco a aula, não é isso? O link. Depois eu deixo lá a gravação e depois a atividade é criada. Não é isso? Eu acho que ela é fácil. Sempre fica lá assim. Vou dar o link. Você vem aqui nessa estrelinha aqui de cima. E até agora... Você vai favoritar um negócio aí, sempre você vai lá na guia, você pode... Então... Entrar. Agora vai mudar. Ok. Agora uma parte fixa, com o link fixo. Como o link não vai mudar, o link vai ficar fixo. E depois vai gerar atividade. Ok? Vai ter agora só da atividade e da gravação. Não vai ter do link mais, porque o link vai ficar num lugar só. Ele vai ser o de cima. Ok? Bom, apareceu aí para vocês. Deixa eu ver se a Amanda conseguiu retornar. Apareceu, tia. Deixa eu ver se a Amanda conseguiu retornar. Apareceu? Ótimo. Perfect. Oi, Isabelle. Foi seu aniversário. E eu nem comi o cake. Eu queria ter comido algum cake. Eu vi que foi seu aniversário aqui. Happy birthday. Deus te abençoe. Tá? Ovo com o meu bolo. Teve muitos anos de vida. Amanda, você conseguiu retornar com o seu name. Muito bem, Amanda. Conseguiu fazer certinho agora. Tia, agora me deu vontade de fazer. Amanda Messias foi certinho. Vamos lá, então. Iniciando a nossa aula de hoje. Pay attention. Lembra os stickers que eu pedi para colocar? Faz um like aí, ó. Deixa eu ver o seu like. Então, confere se está correto. Seria piano. Tá? O tambourine. Os símbolos. Eu estou colocando embaixo, tá, gente? Se você colocou em cima do nome, tudo bem. O meu está abaixo. Tia, eu coloquei do lado do nome. Ok. Pode ser também, Alice. Ótimo. E aí está todos eles. Os stickers. Guitar, bongo, drums e maraca. Tia, de tanto que eu coloquei cola, quando eu fechei, ele colou na outra página. Nosso Deus. Na outra página. Parece que está congelado a minha imagem. Está congelado a minha imagem? Não, está normal. Ah, não. Para mim está mostrando que está congelado. Para mim está mostrando que está congelado. Ok, faz a conferência aí. Oi, Samuel. Como que você está vendo você mesmo? No canto. Eu estou vendo, dando um joinha. É porque eu consigo ver vocês, consigo ver eu e consigo ver a tela que eu estou apresentando. Meu computador está dividido em várias partes. É porque a gente vai trazer aqui no canto. Ô, tia. E ainda tem o celular que eu coloco a música para vocês. Oi, Davi. Eu estou sem livro. Você está sem o livro? Nossa, o Deus. Então, como é que você vai fazer hoje? Ele ficou no meu pai. Eu posso anotar. Então, faz o seguinte. Isso, que anota. Isso, ótimo. Anota, vai anotando, acompanha a aula e depois você coloca no livro, ok? Então, vamos lá. Qual seria... Responde para mim, fazendo favor. Amanda Martins. Qual seria... O que seria... Oi, Isabelle. Volta lá, rapidinho. Volto. Volto. Voltei. Achou aí? Conseguiu? Faz um like aí de Isabelle Murta, se você conseguiu. Deixe o seu like. Mas não precisa se inscrever no canal. Escreva no livro. Entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu? Não precisa se inscrever no canal. Mas escreva no livro. Please. Por favor. Vamos lá, então. Então... O Samuel... Mas não é o Samuel Malaquias e nem o outro Samuel. Não é o Samuel Malaquias nem o Samuel Malaquias. Nem o Samuel Malaquias. Nem o Samuel Malaquias. Nenhum Samuel, Samuel do livro. Nenhum Samuel Malaquia, nem o Samuel Heitor. Samuel, Samuel. Isso, o Samuel do livro. Bom, o Samuel do livro, ele está tocando um instrumento, ok? E aí, a senhora, deixa eu ver quem é que vai responder. Tá, Ciane, vai falar pra nós qual seria o instrumento que o Samuel do livro está playing, tocando. Samuel can play. Samuel pode tocar. Samuel can play the... O que que Samuel está tocando? Ingrésia. Oi, Ciane. Ingrésia. Você acha que é um drum? Eu tô falando se é pra falar inglês. Ah, você é pra falar inglês? Não, você pode falar em português. Depois vai ser inglês. Violão. Violão, muito bem. Se é violão, Ciane, como que seria violão em inglês? Volta na página 71. Aqui, ó, na página 71. Tchau. Tem, como que é violão? Violão. Então, aqui, nós vamos colocar essas correções aí. Ah, Gabriela e Luísa. Tassiane e Gabriela e Luísa. Então, guitar. Guitar. Muito bem. A Anne agora, vocês vão colocar agora em todos os outros. Isabelle e Murta. O que seria que a Anne can play? O que que seria que a Anne... Responder não. Oi, Isabelle. Responder não. Claro. Não, não vai me deixar num vácuo, não. Oh! Não, eu vou ficar aqui. Não, Isabelle. Não, ainda mais você. Ainda mais você que tem meu nome. Vamos lá, garota. Eu vou te ajudar. Olha. Visualiza o instrumento que a Anne está segurando. E volta na página 71. Qual que você acha que é? Seria igual à página 71 que você acabou de falar. Qual, Isabelle? É o tambor. É o tamborim. Muito bem, garota. Tamborim. 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 Muito bem. E agora o Adrian. Aí o Adrian é o mais difícil, né? Letra C. É o mais difícil. Mariana Campos. Liga seu som pra mim, por favor. Mariana Campos. Mariana Campos. É tão difícil que eu acabei de limpar. Não fala, Matheus. Sem ver. Mariana. Liga seu som e fala qual é o instrumento que o Adrian, o Adrian, o Adrian está tocando. Na letra C. Calma, Mariana. Piano. 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 Muito bem, Mariana. Então, piano é inglês. A única coisa que muda é a forma de falar. Que nós falamos piano. 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 Que no lugar do A, eu falo o som de E. Piano. E depois o David. Oi, tia. Esse David aí também não é a questão do eu e o Davi Berto. É igual o Samuel. Esse David também não é nenhum dos dois da sala. Sim, não é. O David não é nenhum desses dois. Não é o Davi Mar. E nem o Davi... Deixa eu olhar o sobrenome aqui. Porque o sobrenome... O David Berto. É, o Davi Berto. Porque o sobrenome, às vezes, falha, entendeu? O nome, tudo bem. A tia. É igual a Alice. Tem duas Alice. A Alice, eu sei que um é Costa. E a outra é a Rodrigues. Eu sei que a Costa é a Costa. Porque a Costa, eu lembro da minha Costa. E eu sei que a Rodrigues é Rodrigues. Porque eu tenho Rodrigues. É Isabelle Monteiro Soares Rodrigues. Meu último nome é Rodrigues. Aí tem hora que dá pra ajudar. A lembrar o sobrenome. O do Doer mesmo? Felipe Doer. Nossa, eu custo lembrar. Eu só sei que é Felipe. Tia, Doerli. Aí, Doerli. Mas não tem um L. Doer. Doer, vou. Não, fala Doerli. Mas escreve Doer. Ah, e que origem é esse Doer aí? É por causa que... Não sei. Eu acho que a família... Da parte da minha mãe... Era... Era... O de um país lá que eu acabei de esquecer. E que aí passou o Doer pra... Ah, bacana. Pra minha mãe, depois passou pra minha mãe e depois passou pra mim. Bacana. Legal essa origem. Gostei desse nome, hein? Desse sobrenome. Bacana. Então, o David... Eu vou lembrar que o país eu falo com isso. Ah, beleza. Depois você me fala. Então, o David estaria tocando... O que você acha, Miguel? Miguel Lorenzo? Eu queria falar. Quem queria falar, gente? Quem falou aí? Eu. Mateus. Eu? Eu, Mateus? Você sabe, Mateus? Eu acho que é. Eu acho que é. O... 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 O X-Skin. O X-Skin. Você acha que é o Y-C? Apesar que ele está usando o Y-C. Não está incorreto. Mas ele está tocando É o drum Seria a bateria Seria, ele está tocando o drum E aí Ele está usando O Davi Mar 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 Isso Isso mesmo, Matheus Ele estava usando Esse Rimming Sticks Mas só que Ele está tocando o drum Entendeu, Matheus, a diferença? Ele usa uma e toca a outra coisa E depois a Paola Paola O que seria Paola, Beatriz? O que você acha que a Paola está Playing, tocando? Paola can play o quê? Eu esqueci uma destreira aí, tia É tamborine 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 Bumble drum Isso Não, não é tamborine É bangle drum Bangle drum Bangle drum E a menininha está tocando maracas 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 Muito bem Maracas 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 Obrigada Quando a aula de inglês também Dizem que eu sou um pavô Que eu peço isso Thank you Thank you for much Continuando aí Continuando aí Vamos lá Continuando aí Opa Na página 73 Você não precisa de listen Nós só vamos fazer a leitura Porque já você vai escutar A Violet Disse assim Let's start a band E aí O O Mestre O Ibi disse assim Good idea Boa ideia Ó Bacana Good idea Boa ideia E aí A primeira pergunta da letra E Quer saber Who Who A palavra H-O-U Who Significa Quem Quem Who can play the guitar Nesses participantes aí Ó Nesses personagens Procure no balão Que O 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 A gotinha, a gotinha. A gotinha vai tocar a guitarra com o que eu vou te falar. É a gotinha. Agora que eu vou chamar o Arthur Augusto. O Arthur queria dizer alguma coisa. Oi, Arthur. Aqui, qual que é a resposta da letra é lá na página 72? Na página 72? A Suzy é a Maracas. É o bongo drum. É porque o Matt quer... Mas ele falou assim, eu tenho que fazer Maracas, ele vai tocar as Maracas. Aí ele falou, a gotinha vai tocar a guitarra. Muito bem. Olha aí na conversa. Ele falou, I, eu, can play da Maracas. And E, a little drop can play the guitar. Então, quem toca a guitarra não é... É a little drop. É a little drop. O Matt é a little drop. Muito bem. Que seria a letra... Letter C. Letter C. Seria a letra C. Muito bem, Alice Costa. Então, vamos lá. Na letra B da página 74. Letra B da página 74. The gang. Gang. Não é gangue. É turma. Tá? É turma. Gang. É turma. Então, a turma. O want. A turma quer. O want significa quer. A turma quer. Dance. Play the piano. Play the tambourine. Ou start a band. Olhe na conversa. De que a turma quer. Start a band. Dance. Uh, this. Não, this. D, 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 D. Você acha que é D? Você, Alice Costa. D, 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 D. Na verdade. A. D. O que seria D? Porque a menininha falou lá. Queria começar uma banda. Let's start a band. Isso, Samuel. Isso. O primeiro balão, ela falou. Let's start a band. Vamos iniciar uma banda. E na B está escrito. Start a band. Exatamente, também está comprimando História da Benda, isso aí Alice Oi Samuel Por que na questão de baixo? Por que está C A D B, C, A É porque A letra maiúscula A letra maiúscula é para Pergunta, a letra minúscula É para resposta Ok? A letra maiúscula é para Pergunta e a letra minúscula É para resposta Então seria Start a Benda Resposta certa seria a letra D Todos estão conseguindo ver o quadro Virtual? Faz um like aí Porque eu estou explicando pelo quadro virtual E aí está no seu livro Também Deixe seu like, mas não precisa se inscrever No canal, inscreva no seu book Ok? No seu livro Ok, aí a gente não ganha Aí a gente não consegue bater O quadrado dourado É verdade Poderíamos, né? Olha, eu vou fazer um negócio desse De quadrado dourado Para no final, talvez, do trimestre O aluno... Não, quadrado dourado para 100 mil inscritos Aí a gente não consegue... Ah, não, 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 não O aluno quer responder mais em inglês Ah, eu acho que eu vou fazer alguma coisa desse tipo Boa ideia, Davi Continuando aí Uh, no último dia No último dia, é verdade Lady Wisdom Lady Wisdom É a nossa senhora, né? Nossa senhora aí Nossa senhora que eu falo É a senhora A nossa senhora idosa A nossa senhora idosa Adulta, tia Fala adulta Porque ela é a única Nossa senhora das graças Não, ela é assim A idosa A idosa A idosa É forma educada, dizer A Lady Wisdom O que que ela disse? Seria Lady Wisdom can dance Play the cymbals Play the guitar Or play the piano Ela disse que ela ia dance Letra 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 Vamos desligar o microfone agora Para não travar Então Então Seria Que a Lady Wisdom Seria Dance 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 Lady Wisdom Can dance Muito bem Very good Agora Where is my cell phone Achei Bom Agora Vocês irão escutar Ah O que cada personagem Vai tocar Tem uns que vai responder que não Tá Tem uns que vão responder o que que ele toca Então vai falar Dandara O Ibi A Violet E o Billy Boy Como na escola mesmo Sem ser virtual Eu passo três vezes A fala Então você vai escutar Três vezes A fala Na hora que você conseguir Se você conseguir Tia Eu consegui Já consegui Na hora que você conseguir Não precisa De ligar o microfone Espere Porque Para não travar Porque se o seu colega Se o seu colega Não conseguir escutar Aí fica difícil Para ele Né Ok Se você conseguir Você fica quieto Aí Não precisa De ligar o som Na terceira vez É que eu vou falar E aí você vai Vou chamar alguém Para participar Vamos lá Então Você pode fazer um X Ou então um check No instrumento Que você escutar Que a pessoa falou Que toca Bacana? Faz um like aí Se você entendeu Ótimo Perfect Então let's go One Então one seria Dandara Dandara What can you play? I can play the guitar And a tamborine How nice Mais uma vez Dandara What can you play? I can play the guitar And a tamborine How nice Agora A última vez Tia Fala pra O negócio Tia Tá todo Muito eco A voz Tem um microfone Que tá ligado Tem um microfone Ligado Eu pensei Que tá desligado Pra não dar eco Tem um microfone Ligado Gente Gente, todas as vezes que eu passar o som, eu preciso estar com todos os microfones desligados. Porque senão vai dar eco. Tá? Microfones totalmente desligados. Isso aí. Por favor. A última vez eu vou passar agora para quem deu eco. O que você pode jogar? Eu posso jogar a guitarra e o tamborine. Que legal! Então a Dandara can play. Vou repetir agora. A guitarra e o tamborine. Então a opção que você ia marcar aí seria... A voz da senhorinha é feia, hein? Horrível. Horroço. Sim. Vamos lá. Tamborine e guitarra. Está no quadro virtual. Deixem o microfone desligado que eu vou passar para a segunda fala. Mais uma vez eu irei repetir o tu. O Ibi. E pela última vez, o Ibi novamente. Então vamos lá. Ele play the piano? Ah, estão respondendo no chat, né? Não. Não, ele não play the piano. Piano? Não. Ele toca... Bungle drums. Bungle drums. Bungle drums. Muito bem. O piano ele falou que não. Então não ia marcar o piano. Seria o bungle drums e os cymbals. Ou melhor, na sequência. Cymbals e bungle drums. Quem acertou aí, ó? Perfeito. Significa que você está conseguindo entender inglês. Continuando. Mas essa voz está difícil de entender. Então preste atenção mais na fala dos instrumentos. Ok? Continuando aí. Deixando todos os sons desligados. Que eu vou fazer agora a violência. Mais uma vez, a fala da Lady Wisdom, da senhora, a fala rouca. E pela última vez, a Violet. E pela última vez, a Violet. E aí, ela play the bungle drums? No. No. Ela play the piano and the guitar. Então ela play the piano and the guitar. The piano and the guitar. Ok? E agora, pay attention to the last one. Preste atenção no último. O Billy Boy. Pay attention. Vou passar três vezes. And you, Billy Boy. What can you play? I don't play all instruments, but I can't play the cymbals. Mais uma vez, eu vou passar o Billy Boy. Pela última vez, vou passar o Billy Boy. Eu vou passar o Billy Boy, calma aí. Eu vou passar o Billy Boy. Yes. Seria todos os instrumentos. Mas ele falou, exceto um, que ele não toca. Tenta, tenta identificar qual que seria esse que ele não toca. Vou passar o Billy Boy. Don't go drums. Sim. Calma aí. Vou trocar. Vou passar a última vez, pra você prestar atenção no primeiro que ele não toca. Deixem desligados. Deixem desligados. Então, ele não toca os cymbals. Ele não toca os cymbals. Então, vamos lá? Ele vai marcar todos, menos os cymbals. Ok? Menos os cymbals. Também, tia. Ó, teacher, o Billy Boy é um artista. Ele toca tudo, qualquer trem. Menos... É um maestro em pessoa. Ele sabe o que é um maestro. Se ele... Se ele gostar de alguém, ele vai poder fazer... Marenata... Como é que fala? Serenata. Marenata. Serenata. Ele vai poder fazer serenata pra menina que ele gosta. E não vai ter problema nenhum. É, ele pode tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Ou então ele pode selecionar. Tem uns dez braços, então. Não, não tem necessidade. No teclado... Hoje em dia, no computador, se a pessoa sabe fazer a música, ele toca... Exemplo, violão e grava. Depois, ele vai lá e toca. E depois... Aí, depois ele junta tudo. Isso, ele toca os outros. Depois junta tudo, exatamente. Aí faz o som dele. A música. Então, vamos lá na página 75 agora. Vocês conseguiram entender a página 74? Fizeram em? Ótimo. Perfect. A 75 não é pra fazer o ponto de referência. Porque eu vou explicar amanhã. Nós vamos realizar agora... Você. O que você toca? Você vai colocar instrumentos. Tia, eu não dou nada. Tia, você coloca dois instrumentos. Pode colocar três, quatro... Eu coloco dois instrumentos, tia. Pode colocar o tanto, tia. A gente vai colocar a flauta. É o clube. Todo mundo, tia. A gente tem aula de música. Todo mundo tá cansado. E dá um ponto, tia. Eles vão colocar o tudo, hein? Que é a flauta. Vou escrever no cheque. O clube não vale, porque a gente não tá aprendendo. O clube também não vale, porque a gente ainda tá aprendendo. O clube não vale, porque a gente ainda tá aprendendo. O clube não vale, porque a gente ainda tá aprendendo. Não, mas a flauta vale sim. A gente sabe algumas músicas. A gente sabe tocar. Já coloquei flauta aí em inglês. Tia, violão é guitar, né? É. E guitarra é lecture, guitarra. Eu não sei tocar nada. Só flauta. Pronto. Então, coloca aí. Desligue o som agora. Teacher, teacher. Eu sei tocar guitarra e violão. Teacher, desligue o som, por favor. Teacher, gosta de violino mesmo? Violino é violino mesmo? Escreve do mesmo jeito que eu busquei. Violão é violino. Não. Violino. Não, não. Violino é violino. Não violão. Violino. Não, eu sei. Mas escreve do mesmo jeito. Eu coloquei no chat aí pra você, porque eu não estou entendendo. Eu coloquei no chat. Se alguém tem alguma coisa a falar, coloca aí no chat aí como se escreve aí, ó. Pergunta aí. Tia, is your friend? Your friend. Seria dois amigos que você tem que toquem alguma coisa. E aí você vai colocar dois amigos que toquem alguma coisa. Que você vai... Tia, fica difícil, né, Tia? Tia, só escrever é legal. Todo mundo toca flauta. É, só escrever é legal. Se alguém da sua igreja, ou alguém da sua família, não precisa... Mas é muito conhecido, porque todo mundo toca dançado é legal. Pode ser alguém da igreja, alguém da família... Eu vou colocar a violão de novo, porque muita gente também fala primo mesmo. Como que fala primo mesmo? Como que fala primo mesmo? Tô fazendo. Coloca no chat, Tia, como se escreve primo, porque é mais fácil aí. No chat? Então, vou colocar lá. Por isso que eu falei, pra escrever no chat, se alguém quiser que escreva alguma coisa. Coloquei aí, ó. Quem não toca nada, vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Nothing. Eu coloquei nothing. Tia, mas todo mundo toca flauta. Ah, alguns você toca flauta, né, então. Você faz aula de música. Você toca flauta. E aí, coloca aí o seu friend e o outro friend. Beleza? A aula já está finalizando. Para homework, para amanhã. Homework é amanhã, hein? Então, praticamente para amanhã. Página 76. Para amanhã, a página 76. Alguma dúvida? Alguma dúvida? No. No? Então, amanhã a gente vai escutar assim, Tia. Tomorrow. Já está escrito aí, ó. Tomorrow. Para amanhã. Não precisa de fazer o ponto de referência. Amanhã eu vou explicar esse ponto de referência aí. Que nós vamos fazer um game. Amanhã haverá um jogo. Mas amanhã haverá um jogo. Ah, então. Jogo de quê, Tia? No pai. Eu fiz jogo. Surpresa. 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 Game amanhã. Jogo de quê? Jogo inglês. Se é aula de inglês. No pai. Então, para amanhã, página 76. Alguma dúvida com relação à aula de hoje? No. No. Yes ou no? No. Ficou bem explicado? Yes. Então, ó. Mais ou menos em inglês, Tia. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vejo vocês amanhã. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.